Vamos fazer um exercício de improviso? Oi, eu sou o Daniel Chamon e este é o Guitarra pra Todos de hoje. E aí, galera, beleza? Nesse exercício de improviso, eu quero apenas mostrar que a gente sempre vai ter possibilidades, além da escala, além da penta, além da tríade, para o mesmo acorde. Então, assim, obviamente que pra improvisar eu já tenho que saber o que é motivo rítmico-melódico, eu tenho que entender realmente a questão da pulsação e seguir a pulsação, que é tocar com o metrônomo, por exemplo. Também eu preciso ter a questão da fórmula de compasso, eu tenho que entender como que eu tenho que seguir compasso por compasso. Então isso é essencial. E sobre tudo isso eu já falei em alguns outros vídeos. Então dá uma pesquisada aí que já tem esses assuntos. Seguinte, a primeira situação é apenas em dó. Eu tenho dois acordes de dó maior aqui. Então eu tenho aqui uma barra inicial, uma barra final e uma barra de compasso aqui no meio. E eu tenho um dó maior no primeiro compasso e um dó maior no segundo compasso. Isso aqui é o sinal de repetição do compasso anterior. Eu vou tocar em 4x4, num andamento mais ou menos aqui. 1, 2, 3, 4. E aí eu posso inserir para esses dois acordes, que é o mesmo no caso, eu posso colocar a escala de dó, a penta de dó e a tríade de dó. Percebe que está tudo relacionado com esse acorde aqui. Então no dó aqui eu posso começar brincando com a escala de dó maior. Por exemplo, aqui eu nem segui muito a ideia de... Simplesmente fiquei passeando uma escala, que é para reconhecer realmente o instrumento. E na penta eu posso fazer a mesma coisa. Por exemplo, né? E com a tríade de dó também. E por aí vai, são várias ideias. E aí eu vou brincando com esses aspectos de cada acorde. Porque cada acorde vai ter uma sequência... Uma sequência não. Vai ter um conjunto de escalas e de outros argumentos, além das escalas, né? Como no caso a tríade, a tétrade, enfim. Saltos de corda e por aí vai. É um monte de coisa. Mas pensa de uma maneira mais simples. Então eu estou tocando em dó e vou fazer simplesmente a escala de dó subir e descer. E deixa o tempo ao vindo reconecer as rodas. E o braço, ó. Lembra que eu sou a penta. Três, quatro. E aqui. Três, quatro. Ah, sai daqui, bicho. Enfim, me desconcentrei, na verdade, porque esse bichinho estava vindo aqui. Mas enfim, vou deixar aqui mesmo sem editar esse negócio. Aí a gente vai fazer a mesma coisa com a tríade. Um, dois, três, quatro. Sacou? Vai com calma, vai com calma. E o bichinho está ali por trás, viu? Agora aqui, numa outra situação, eu vou pegar o dó e o mi bemol. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz para o dó lá em cima. Repito aqui. E a mesma coisa para o mi bemol. Então aqui eu tenho numa situação, dois compassos para o dó e dois compassos para o mi bemol. E vou fazer a mesma coisa. Então primeiro começo com a escala de dó. Mi bemol. Dó. Mi bemol. Dó. Mi bemol. Dó. E o meu bemol. Mas cara, isso é difícil. Não vai deixar eu gravar no meu vídeo? E vou deixar na gravação mesmo. Ele quer aparecer, ele quer aparecer. Tchau. E perceba que eu fiz só a escala de dó e a escala de mi bemol. Depois eu faço a penta e repito a mesma história. Penta de dó. Mi bemol. Mi bemol. E fiz a penta. E a mesma coisa com a tríade. Tríade de dó. E a mesma coisa com a tríade. E a mesma coisa com a tríade. Perceba que assim, é brincar mesmo, mesmo que sai errado e tal, não tem problema. Mas aí tu já começa a entender que cada code tem um determinado número de ferramentas, digamos assim, que eu posso utilizar. Eu não tenho apenas a escala, eu não tenho apenas a penta, eu não tenho apenas a triade. Eu tenho um conjunto de várias ferramentas que eu posso utilizar para esses argumentos aí do improviso. Lembrando que isso aqui é só um exercício, não é algo muito musical, digamos assim. Mas aí a gente vai colocando musicalidade na coisa, vai acrescentando acorde, vai acrescentando mudanças de tonalidades e tudo mais. Enfim, é só para dar uma ajudinha aí no entendimento da questão do improviso, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.